LULUZINHA Vem lhe agradar Vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar Nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quando eu viajei de avião com a minha mãe e meu pai Eu reparei que era igual a ir ao parque de diversões No parque de diversões A gente sempre espera pra entrar E no aeroporto Primeiro a gente espera pra pegar o avião Depois a gente espera pra ele decolar A gente se prende no banco do avião Igual quando andamos de montanha russa E quando o avião decola Sente um friozinho no estômago Igual na montanha russa E quando o avião começou a sacudir O meu pai começou a gritar Igualzinho quando andou no carrossel E ele ficou tontinho Parece que a única diferença Entre voar de avião e ir ao parque de diversões É que o avião vem equipado com sacos de vômito No parque você tem que encontrar um E rápido LULU SORTUDA LULU SORTUDA Obrigada E eu espero que o senhor encontre o peru Pareçam bonzinhos amigos O peru do senhor Tem que ser apanhado Só que nós não vamos devolver Eu adoro comer peru Eu adoro comer peru Vamos Vamos É É Por favor Me esperem Puxa Ele é maior do que o alvinho Isso quer dizer Isso quer dizer que vamos comer peru durante semanas Eu só espero que ele não coma a gente Não se preocupem Eu vou cuidar dele Oh, socorro Carequinha, coitado Acho que você tinha razão Foram os meninos que pegaram ele Mas eles estão indo pelo caminho errado A mercearia do Sr. Cocketts fica por ali É melhor vermos o que é Oh, mamãe, a senhora tem algum tomate? Tomate? Mas para quê? Eu vou alimentar o peru com uvas agora Assim eu não vou precisar de molho depois Que peru, menino? Peru de quem? Aquele peru O nosso peru Peru Peguei! É... Bom trabalho, filho Vamos ter bastante comida Eu quero que tire este peru daqui agora Vamos, peru Na próxima vez em que você entrar aqui Você vai ficar de vez Mas o que é que nós vamos fazer com o peru vivo e enorme? Nós só temos que preparar o molho e assá-lo Eu preciso... Comprar um machado novo Não estou gostando dessa história Nós temos que acabar com isso Eu vou pegar o machado do meu pai Tá ali O que que é isso? A L I C E Alice Então o seu nome é Alice Não se preocupe, Alice Nós vamos salvar você Oh, meninos Eu quero saber o que pretendem fazer com a Alice O peru? O peru? Nós vamos comer Vocês não podem comer um peru vivo Nós não vamos comê-lo vivo O Juca foi pegar o machado O que é isso, Jorge? Eu não disse nada Foi a Alice Ah, oi, Alice Você é a nova amiguinha da... Só a Lulu traria para casa um peru vivo para um jantar de ação de graças Mas... mas a Alice não é para o jantar Tem razão, Lulu Nós vamos almoçá-la também Mas antes eu vou comprar um machado Mas, Jorge, o Sr. Coco te deve matar primeiro Não se preocupe, Alice Vamos nos esconder Ninguém vai chegar com o machado perto de você Lá está ela, homem Me sigam Volte aqui, Bolinha França Você tem licença para andar com esse bichinho, Bolinha? Bicho? Não é um bicho de estimação, guarda McNeb É um jantar Bem, tem uma coleira e você está passeando com ele, Bolinha Então precisa de uma licença Opa, é com certeza daria um baita banquete Ou então muito seduíche É exatamente o que estamos pensando Pegar! 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 Lulu, você encontrou meu peru? Não vamos deixar o senhor matar esse peru, Sr. Coquets Ninguém vai matar a Alice. Ela não é para comer, ela é um peru treinado, eu a peguei emprestada do zoológico para a parada. Que falta de sorte depois de tanto trabalho. E o Alice, ninguém vai machucar você. Eu sabia que ela era especial. Aqui está a recompensa, um grande peru de graça. Sinto muito, Alice, mas é dia de ação de graças. E eu tenho um presente muito especial para vocês, meninas. Eu acho que não tem problema aparecer um peru numa parada. Qual é o lance da Cinderela? Aqui está a doce menina que passou a vida encerando o chão. Aí ela teve a chance de ir a esse baile maravilhoso, onde ela dançou com aquele príncipe lindo. E eles se apaixonaram. E o que ela fez? No dia seguinte, ela voltou com vassouras e trapos. E quando o príncipe foi procurá-la para casar, ela se escondeu na lareira. Eu já sei qual era o problema dela. A Cinderela era burra. Hoje, na aula de história, nós aprendemos sobre essas criaturas peludas, de braços longos, que só sabiam grunhir, que gostavam de viver em grupos. A nossa professora disse que tudo fazia parte do processo de evolução. Eu acho que ela ficou confusa. Ela não estava falando sobre evolução. Ela estava descrevendo alguém que acabou de sair do castigo dela. Hora de dormir. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. TESOURO DA PRAIA TESOURO DA PRAIA Eu compro um sorvete para você mais tarde. E um cachorro quente. Tá bom, tá bom. E um cachorro quente. Lulu disse que daria para ele um cachorro quente. Já que ela está no comando, eu vou comprar o cachorro quente. Ei garoto, já sabe do nosso concurso? Não. Bom, se você encontrar os cachorros quentes flutuentes, você ganha quantos tesouros puder comer. Cachorros quentes conseguem flutuar no oceano? Talvez não. Garotinhos não gostam de mostarda, então eu posso comer esse sozinho. Tem certeza que tem bastante mostarda aí, Bolinha? Espero que sim. Oba! Mostarda! Eu vou nadar. Na próxima vez eu vou provar. Posso usar a sua boia agora, Bolinha? Não, ela está me ajudando a ficar aqui. Você não vai querer que eu afunde, não é? Poxa, eu queria ter uma boia também. Pensando melhor... Aguenta firme, eu vou empurrar você para a areia. Você não tinha que esfregar minha cara no fundo. Que tal me agradecer por eu te salvar, seu bobão? Toma! Essas coisas não são seguras. Claro que são. Se não ficar preso nelas. Anda, Bolinha. Vamos apostar uma corrida. Eu comi tanta mostarda que acabei perdendo a fome. Ei, para aí! Ei! Alvinho, não! Alvinho, não! Você não sabe nadar! O quê? Boinha, olha! Meu Deus! Vou logo, vou logo! Ah! Todo mundo quer um cachorro quente! Poxa, Alvinho! Não sabia que você sabia nadar! Eu não sei! Eu estava correndo! Ei! Isso parece um baú do tesouro! Um baú do tesouro? Shhh! Quer que a praia toda fique sabendo? Eles vão querer te pedir! Aposto que está cheio de moedas de ouro, de prata, de moedas e de joias! Como é que a gente vai sair com isso da praia? Não dá pra esperar todo mundo ir embora! Acho que devemos abrir isso e usar as moedas para comprar mais cachorro quente! Olha, Alvinho, quando formos milionários, eu compro pra você um zilhão de cachorros quentes! Eu acho que sim como nós podemos cavar isso sem que ninguém nos veja! Cacau! Cacau! Mãe, está se afogando! Cacau! Cacau! Calvim, calvim! Calvim, calvim! Calvim! O que você acha que está fazendo? É que já estou cansada de ficar aqui. Pra você. Boa! A senhora! Boa! 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 Podemos comprar mais cachorro-quente com o dinheiro da arca do tesouro? Ele falou arca do tesouro? Ei, garotos, encontraram uma arca do tesouro? Ali está! Ei, garotos, voltem! Não é isso que vocês estão pensando! Ah, que que é isso? Eu quero saber o que é isso! Voltem! Eu quero saber o que é isso! Esperem, crianças! Essas crianças vão ter uma surpresa! Nós vamos ter uma surpresa mesmo! Vai ser lá no banco! Eu quero um cachorro-quente agora! Esqueça o cachorro-quente, Alvinho! Nós temos que sair daqui! Eu quero um cachorro-quente! Eu sou um milionário agora! E vou querer um que mais gostar da ida! Bem, se ele vai ter um... Então vamos usar o tesouro para pagar os cachorros-quentes que você pegou! Tudo bem, mas depressa! Essa multidão vai voltar rapidinho! Vamos lá! O que é isso? Não é um tesouro? Cachorro-quente flutuante? Foi o que eu disse! Vocês encontraram os cachorros-quentes flutuantes! E seu tesouro é a mesma quantidade de cachorros-quentes que tem de balões no baú! Isso aqui é por este cachorro-quente, moço! Eu ainda acho que é o tesouro! Eu vou querer mais um! Eu disse que caranguejo gosta de mostarda! Quando eu caí de bicicleta, minha mãe me levou para a emergência para examinarem a minha cabeça! Poxa, alguém que seja maluco o suficiente para esperar três horas para ver o médico tem mesmo que examinar a cabeça! Então, se vocês se encontrarem nessa situação e quiserem entrar e ir rápido, eu direi meios de se safar da sala de emergência! Primeiro, olhe o homem perto de você e diga... Eu estou aqui para fazer outra operação! Na última vez, o Dr. Morgan perdeu o relógio no meu estômago! Segundo, respire fundo e diga... Hum... A cantina está servindo fígado, rins e cérebros no almoço de novo! E se isso não espantar todo mundo, não se preocupe! Porque os médicos vão sair correndo num instante para se livrar de você! Catavento Feijões Saltadores E para que a rede de borboleta? É, é... Para o caso delas pegarem fogo... Aqui está a lista de compras e não compre muita besteira, Lulu! Você devia ser igual ao Bolinha! Ele adora fazer compras para a mãe dele! Bolinha! Uh, Bolinha! Oba! Eu sou tão esperto! Oi, mãe! Aqui está a lista de compras, filho! E não compre besteiras, querido! Eu tenho certeza que a Lulu faz as compras para a mãe dela sem reclamar! Compras! Yaku! Não demore muito! Vá correndo, filho! O mais rápido que você puder! Rápido como um coelhinho! Como ligeirinho! Carequinha! O que você está fazendo aí? Eu estou espiando! Espiando quem? Espiando vocês, Bolinha! Nós! Carequinha! Você e suas missões secretas idiotas! Carequinha! Meu amigão! Você gostaria de participar de uma missão super secreta? Claro! Ótimo! Vá à loja e cumpre o que está escrito nesta lista! Mas você não pode ser seguido! Nós vamos nos encontrar no lado de fora do clubinho! Não demore nada! Vai correndo! Como um coelhinho! E aí? Vamos! 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 Olá, amigos! Ei! O nosso espião devia avisar que você estava vindo! De acordo com os registros, Bolinha, você está atrasado com suas obrigações no clube! Eu atrasado com as minhas obrigações! Ora, eu estou muito atrasado com as minhas obrigações! Você deve setenta e cinco centavos para o clube! Setenta e cinco centavos? O que estão pensando? O que eu sou feito de dinheiro? Então, eu acho que temos que decidir uma punição para você! Como está a sua reunião, Bolinha? Nada bem, Lulu! Como punição, você vai ter que pegar dois sacos cheios de gafanhotos! Dois sacos cheios de gafanhotos? Ah, coelhei, amigos! Tenham piedade! Uma caixa cheia de sapos! Seria bem melhor! Não se preocupe, Bolinha! Com a minha rede de borboleta, vamos pegar dois sacos cheios rapidinho! Tudo bem! A barra está limpa! Agora vamos descobrir o que tenho que fazer! Feijão preto e arroz parbolizado? Isto não é uma missão secreta! Isto não é uma missão secreta! É uma lista de compras! Eu fui enganado! Cerca eles! Peguei! Eu acho que não! Pega eles, Lulu! Acho que tenho dois sacos de gafanhotos aqui! A gente tem que ver se eles realmente estão aqui! Cuidado, hein? Fecha logo! Oi, amigos! O que você tem aí, careca? Feijão para Lulu e arroz parbolizado para o Bolinha! Ou seria arroz parbolizado para Lulu e feijão para o Bolinha! O que você tem aí? Eu tenho dois sacos cheios de gafanhotos! Ei! Por que estão demorando tanto? Só um minutinho! Anda logo, gente! Depressa! Eu quero entrar! Dois sacos cheios de gafanhotos! Aguenta só um pouquinho, Bolinha! Hora de fazer uma troquinha! A gente está quase terminando! Ei, carequinha! Você completou a missão secreta para nós? É claro! Os sacos estão lá dentro! Feijão e arroz parbolizado! Hora de fazer uma troquinha! Eles vão levar uma surpresa quando abrirem o saco e encontrarem o feijão pulando neles! Bolinha, você foi aceito de novo no clube! Ah, a propósito! Aqui está o seu feijão! Valeu! O velho golpe da troca! Mas que ideia brilhante! Agora tudo o que temos que fazer é devolver o feijão para a loja e trocar por doces! Juca, nós somos mesmo geniais! Depois disso, ele nunca mais vai se atrasar em suas obrigações! Puxa, é melhor eu ver se o carequinha comprou o que tinha que comprar! Por que a Lulu está demorando tanto com o feijão? Mas isso não é arroz parbolizado! Por que o Bolinha está demorando tanto com o arroz parbolizado? Isso aqui não é feijão! O velho golpe da troca! Onde estão as nossas compras? Queremos trocar essas compras, por favor! Mas eu mesmo fiz a troca! Você também fez a troca? Nós fizemos a troca! Bolinha! Sabe de uma coisa, Bolinha? Eu acho que fazer compras não é tão chato assim, pelo contrário! Semana passada, visitamos nossos parentes, os maçanetas! Eles são tão legais quanto uma maçaneta de porta! Eles estão sempre de porta aberta, não tem filhos nem bichinhos! Mas durante esse tempo de chateação, eu descobri como nunca mais visitá-los! Primeiro eu olhei pela janela e disse Ô tio Billy, pra quem o senhor emprestou o carro, hein? Poxa, o tio Billy corre muito bem! Aí eu dei uma mordida no biscoito e disse Hum, você estava errada, mamãe! A tia Mirtes sabe cozinhar pra viver! Depois eu fui até o banheiro e disse Quem esqueceu de passar fio dental? Estou feliz por saber que o meu plano funcionou perfeitamente! Nós saímos de lá bem rápido e nunca mais fomos convidados! E aí Música 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 Música